Estou feliz A minha casa é um pedaço do céu Onde habita a glória de Deus Lugar de descanso e de comunhão Minha casa é lugar de oração Estou feliz Deus está agindo em minha casa Estou feliz Deus está agindo em minha casa Deus visitou minha casa Ela fez lugar de adoração Minha família Deus edificou Minha casa pertence ao Senhor Estou feliz Deus está agindo em minha casa Estou feliz Deus está agindo em minha casa Minha casa é tua Minha casa é pra o teu louvor Minha casa é tua Minha casa é tua Minha casa é tua Minha casa é pra o teu louvor Minha casa é tua Minha casa é tua Minha casa é tua Minha casa é tua Deus está agindo em minha casa Estou feliz Eu estou feliz Deus está agindo em minha casa Tire a arpa do salgueiro É tempo de retornar Diga Deus ao cativeiro Israel volte a sonhar Das nações se ouvirá Que o Senhor te deu vitória Volte agora pra Sião Tem sementes em tuas mãos Vai cantando e dizendo glória Mas o que Deus fez para esse povo Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Mas o que Deus fez para esse povo Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Quando o Senhor nos trouxe De volta para Sião Parecia que era um sonho A nossa libertação Nossa boca se encheu De riso e de alegria Até entre as nações Ao ouvir nossas canções Entre elas se dizia Mas o que Deus fez para esse povo Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Mas o que Deus fez para esse povo Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Mas o que Deus fez para esse povo Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez E hoje aqui Deus vai fazer Deus não mudou Vitória já nos entregou Sementes providenciou Oh glória Nós já choramos E hoje colhemos os frutos Na presença do Senhor E hoje aqui Deus vai fazer Deus não mudou Deus não mudou Vitória já nos entregou Vitória já nos entregou Sementes providenciou Oh glória Nós já choramos Semeamos com temor E hoje colhemos os frutos Na presença do Senhor Mas o que Deus fez Mas o que Deus fez para esse povo Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Deus libertou o povo cativo Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez E restaurou todos os feridos Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Tudo providenciou Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Semeamos com lágrimas E molhamos o chão Mas com alegria Trazemos os frutos Em nossas mãos Semeamos com lágrimas E molhamos o chão Mas com alegria Trazemos os frutos Em nossas mãos Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Grandes coisas Ele fez Oh glória Grandes coisas Ele fez Ele fez E para muito mais Grandes coisas Ele fez Deus faz um milagre Onde eu preciso Onde eu necessito Deus faz um milagre Julga minha causa Confio em Ti Deus faz um milagre Onde eu preciso Onde eu necessito Deus faz um milagre Julga minha causa Confio em Ti Quantas vezes Senti medo De decepções Mas em todo tempo Ele me estendeu A mão Quantas vezes Jorei sem ninguém Pra consolar Mas o Senhor tem me deu Forças para eu levantar O Seu toque é inesquecível O Seu agir é imprevisível O Seu poder é inexplicável A Sua misericórdia e imensurável A Sua cura é irreversível O Seu milagre opera no impossível A Sua unção é forte e imutável A Sua fidelidade incomparável Quando Deus entra em cena O Seu milagre acontece A morte se transforma em vida O inferno lhe obedece O Seu amplia a tenda Abre a visão Seu ministério frutifica Atravessa Sua unção Quando Deus entra em cena Causa na justiça e ganha A família é restaurada Muitas vidas são libertadas Mas atira a sua bênção Quando Deus abençoar Aproveite este momento E comece a clamar Deus faz o milagre Onde eu preciso Onde eu necessito Deus faz o milagre Julga minha causa Confio em Ti Deus faz o milagre Onde eu preciso Onde eu preciso Onde eu necessito Deus faz o milagre Julga minha causa Confio em Ti Quando Deus entra em cena O milagre acontece A morte se transforma em vida O inferno lhe obedece O Seu amplia a tenda Abre a visão Abre a visão Seu ministério frutifica Atravessa Sua unção Quando Deus entra em cena Causa na justiça e ganha A família é restaurada Vidas são libertadas Tira a sua bênção Quando Deus abençoar Aproveite este momento E comece a clamar E comece a clamar Deus faz o milagre Onde eu preciso Onde eu necessito Deus faz o milagre Deus faz o milagre Julga minha causa Confio em Ti Deus faz o milagre Onde eu preciso Onde eu necessito Deus Deus faz o milagre Julga minha causa Confio em Ti 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 É o milagre Deus Confio em Ti 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 Moisés, vem cá, vamos conversar Achei uma maneira, vamos negociar Que tal seu povo adorar no Egito? Adorem nessa terra, podem sacrificar A faraó, Deus já nos mostrou a terra E não é no Egito que vamos adorar E lá vai faraó, negociar de novo E lá vai faraó, tentar impedir a saída do povo E lá vai faraó, negociar de novo E lá vai faraó, tentar impedir a saída do povo Moisés, vem cá, vamos conversar Achei uma maneira, vamos negociar Que tal os velhos ficarem no Egito? Pois com certeza os velhos vão se cansar Porém, Deus disse, Moisés, não aceita isso Velhos vão para o culto, pra quê? Para sonhar Os velhos não ficam, eles não ficam não Também vão para o culto pra prestar a Deus a sua adoração E lá vai faraó, negociar de novo E lá vai faraó, negociar de novo Moisés, vem cá, vamos conversar Achei uma maneira e boa, vamos negociar Que tal deixar os jovens no Egito? Os jovens no Egito podem ir com os velhos para Deus adorar Porém, Deus disse, Moisés, jovens não ficam não Eles vão para o culto, pra quê? Para ter filhos e sonhos Os jovens não ficam, eles não ficam não Eles vão para o culto pra prestar a Deus a sua adoração Mas os jovens não ficam, eles não ficam não Também vão para o culto pra prestar a Deus a sua adoração Ele não desiste, negociar de novo E lá vai faraó, tentar impedir a saída do povo Moisés, vem cá, vamos conversar Achei um outro jeito melhor para negociar Que tal deixar no Egito as crianças? Elas dão trabalho e outra nem sabem falar Porém, Deus disse, Moisés, crianças não ficam O perfeito louvor é da boca delas que eu quero escutar As crianças não ficam, elas não ficam não Também vão para o culto pra prestar a Deus a sua adoração As crianças não ficam, elas não ficam não Também vão para o culto pra prestar a Deus a sua adoração E lá vai faraó, é faraó que não desiste, hein? E lá vai faraó, tentar impedir a saída do povo E lá vai faraó, é faraó Deus tá dizendo que não é pra eu negociar contigo, não A saída do povo Moisés, vem cá, vem cá, Moisés Deixe as mulheres, pois vou só reclamar Pois são três dias andando nessa terra Eu tenho certeza que essas mulheres não vão aguentar Porém, Deus disse, Moisés, as mulheres não ficam Pois vão tocar bandeira e dançar Quando abrir o mar As mulheres não ficam, elas não ficam não Também vão para o culto pra prestar a Deus a sua adoração E as mulheres não ficam, elas não ficam não Também vão para o culto pra prestar a Deus a sua adoração Faraó, vem cá Agora é comigo que você vai ter que conversar E eu não vim para negociar Mas a minha ordem é que o povo saia pra me adorar A meia noite eu caminho e ando no Egito Moisés, meu servo, pode ir descansar Deixa o filho de faraó comigo Só se prepara para sair pra adorar Então vão os velhos, jovens, meninos Vão filhos e filhas para adorar Mulheres e gatos, ovelhas no Egito Nada ficará Deus mandou as pragas, usou Moisés As nove vezes tudo aconteceu Mas na décima vez Teve que se ver com Deus E o povo cantou E o povo adorou O povo cantou O Senhor é Deus, o Senhor é Deus Jovens e meninos cantaram Mulheres e velhos cantaram E o povo saiu, adorou O Senhor é Deus O povo saiu, adorou O Senhor é Deus O povo saiu, adorou O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus A minha vida, minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro até de madrugada A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor A minha vida, minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro até de madrugada A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor O inimigo pensou Que tinha me vencido Mas naquele momento Deus estava agindo Forjando o caralho Mudando a história Deus me preparava Para a vitória E eu Não entendia mais Lá dentro de mim Deus me dizia Que não era o fim Eu viveria Para contar Minha história E hoje Estou abençoado E testemunhando Estou determinado E profetizando Que você também Vai cantar assim Estou abençoado A minha vida Minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro até de madrugada A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor A minha vida Minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro até de madrugada A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor E nós vamos cantar com vocês Agora que a nossa casa Está mais que abençoada Vamos lá A minha vida Minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro até de madrugada A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor A minha vida Minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro até de madrugada A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor Canta com a gente Estou abençoado 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 Estou A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor Estou abençoado 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 Estou A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor A minha vida A minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro até de madrugada A minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor Estou abençoado e você é Aline Sanches A minha história, o meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor Se Cristo comigo vai Mas eu irei Vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer Davi, me diz quem é você Que garantia você tem que vai vencer Eu já matei o urso e o leão Sem ter espada e escudo em minhas mãos Mas Davi, eu tô falando é de gigante Eu vou vencer, pois a vitória Deus garante Você foi chamado pra quê? Eu fui chamado pra lutar contra o inimigo Eu vou vencer, Deus é comigo Eu fui chamado pra lutar contra o inimigo Eu vou vencer, Deus é comigo Eu vou vencer, Deus é comigo Eu fui chamado pra lutar contra o inimigo Eu vou vencer, Deus é comigo Eu vou vencer, Deus é comigo Eu vou vencer, Deus é comigo Eu fui chamado Eu fui chamado pra lutar contra o inimigo Eu vou vencer, Deus é comigo Eu fui chamado pra lutar contra o inimigo Eu vou vencer, Deus é comigo É o coral dos homens adorando ao Senhor Jeremias, o que você vai fazer? Do calabouço, você não pode sair Do calabouço, você não pode sair Deus vai mandar homens para me ajudar Do calabouço, o meu Deus vai me tirar Jeremias, aí não tem água e pão Com certeza de fome, tu vai morrer Não se preocupe, eu sou profeta e ungido Deus vai mandar homens pra me socorrer Eu fui chamado pra lutar contra o inimigo Eu vou vencer, Deus é comigo Eu fui chamado pra lutar contra o inimigo Eu vou vencer, Deus é comigo Profeta Elias, a coisa se complicou Mais de quatrocentos de Baal pra lhe afrontar Não tenho medo, sirvo ao Deus de Israel O meu trabalho é só arrumar o altar São quatrocentos os profetas de Azera Eu vou clamar Deus vai mandar fogo na terra E o fogo vai caindo E o Senhor vai agindo Homens vão dando glória Grória, glória, 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 glória E os homens vão dando glória E a batalha vão vencendo E os homens vão dando glória E o inimigo perdendo homens vão dando glória, glória, glória Glória, glória, glória E os homens vão dando glória E o Senhor vai agindo E os homens vão dando glória E o fogo vai caindo Homens vão dando glória, 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 glória E os homens vão dando glória E a batalha vão vencendo E os homens vão dando glória E o inimigo perdendo Homens vão dando glória, 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 glória Ser Cristo comigo vai Eu irei agora e vencerei É o grande coral de mulheres, unindo mulheres adoradoras Mulheres de Deus, ao som da percussão Vamos fazer aqui o grande coral de adoração Ao som desses paneiros, nós iremos cantar Deus vai mandar vitória para essas mulheres que hoje vão adorar Mulher de Deus, se levanta e adora Tua adoração move a mão de Deus, Deus manda glória Mulher de Deus, é só dar lugar Pegue a palavra, louva e adore, deixa Deus te usar Pela adoração o rei desistiu de derramar sangue Pois a bim caiu, se dobrou, pediu e o rei lhe ouviu Desistiu do mal e deixou o naval nas mãos do Deus vivo Só vai adorando porque Deus vai vencer o inimigo Mulher de Deus, se levanta e adora Tua adoração move a mão de Deus, Deus manda glória Mulher de Deus, é só dar lugar Pegue a palavra, louva e adore, deixa Deus te usar E pela palavra, já vim perdeu pra Israel a guerra Débora pregou e Jael deixou ser usada na terra E com estratégia, matou o inimigo e Deus a honrou Se você pregar, Deus vai te usar Pode acreditar Mulher de Deus, se levanta e adora Tua adoração move a mão de Deus, Deus manda glória Mulher de Deus, é só dar lugar Pregue a palavra, louva e adore, deixa Deus te usar A mulher que adora, que prega e ora é como Isabel Ela é como Ana que Deus promete na Samuel É externo reino como rainha para o seu povo A mulher de Deus, é uma talaia, incendiada no fogo Mulher de Deus, se levanta e adora Tua adoração move a mão de Deus, Deus manda glória Mulher de Deus, é só dar lugar Pregue a palavra, louva e adore, deixa Deus te usar A mulher de Deus, é como o trompeto, é uma chama acesa na multidão Ela se destaca porque tem vida de adoração A mulher de Deus, está hoje aqui, porque eu já ouvi aleluia e glória Deus já falou que ele respondeu, a mulher que adora Mulher de Deus, se levanta e adora Tua adoração move a mão de Deus, ele está mandando glória É só dar lugar Pregue a palavra, louva e adore, deixa Deus te usar Pregue a palavra, louva e adore, deixa Deus te usar Pregue a palavra, louva e adore, deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Eu vou sair do cativeiro Glória a Deus, Deus vai mudar a minha vida Eu quero ouvir Eu vou sair do cativeiro Ainda tem gente que duvida Eu vou sair do cativeiro Glória a Deus Deus vai mudar a minha vida Os meus vizinhos vão me emprestar os vasos Pois o azeite pro milagre Deus me deu Eu vou entrar no quarto e fechar a porta Obedecer a ordem que o profeta deu Vou derramar azeite em todos os vasos A minha dívida eu sei que vou pagar Eu vou tirar o meu nome lá do Serasa No SPC meu nome não, não vão encontrar Canta! Vou sair do cativeiro Ainda tem gente que duvida Eu vou sair do cativeiro Glória a Deus Deus vai mudar a minha vida Eu quero ouvir Eu vou sair do cativeiro Ainda tem gente que duvida Eu vou sair do cativeiro Glória a Deus Deus vai mudar a minha vida Eu vou ouvir louvores no volume alto Vou fazer festa para o meu Deus exaltar O cobrador vai esquecer meu endereço Não vai ter mais a promissória para cobrar Vou repartir o meu celeiro com a família E os meus filhos não serão envergonhados Eu vou sair dessa situação de dor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou sair do cativeiro Ainda tem gente que duvida Eu vou sair do cativeiro Glória a Deus Deus vai mudar a minha vida E a tua também Eu vou sair do cativeiro Glória a Deus Ainda tem gente que duvida Eu vou sair do cativeiro Glória a Deus Deus vai mudar a minha vida Isso vai acontecer Pode preparar Amanhã da benção Tarde da vitória Noite de libertação Culto de ensino Porque eu vou ter testemunho pra contar Eu vou contar lá na igreja Meu testemunho eu vou dar Eu vou pro círculo de oração Procuro na vitória Vai ser forte meu irmão Não vou gastar mais com farmácia Minha saúde vai mudar Você mais crente fervoroso Ser um crente de fogo A minha história vai mudar Eu vou sair do cativeiro Eu quero ouvir só quem acredita Eu vou sair do cativeiro Glória a Deus Deus vai mudar a minha vida Eu vou sair do cativeiro Eu já saí do cativeiro Só quem já saiu do cativeiro Quem fugitava não me dá Levanta a mão da glória a Deus Eu já saí do cativeiro Glória a Deus Deus já mudou a minha vida Eu já saí do cativeiro Glória a Deus Deus já mudou a minha vida Glória a Deus Já mudou a minha vida Joelhos de ouro, mulheres de fogo aqui neste lugar Mulheres que oram, mulheres que choram nos pés de Jeová São como nas da igreja que Deus levantou, encheu de unção Eu me sinto feliz, vejo mulher de Deus nessa congregação Joelhos de ouro, mulheres de fogo aqui neste lugar Mulheres que oram, mulheres que choram nos pés de Jeová São como nas da igreja que Deus levantou, encheu de unção Eu me sinto feliz, vejo mulher de Deus nessa congregação Tem sim, eu posso ver, tem mulher que Deus levantou Cheia de poder, tem mulher que Deus ungiu só pra vencer Eu posso ouvir o coral das mulheres cantando, 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 cantando E eu posso ouvir o coral das mulheres cantando, cantando, cantando Milhares de mulheres louvando a Deus Milhares de mulheres louvando a Deus Milhares de mulheres Milhares de mulheres Milhares de mulheres Como eu louvando a Deus E eu posso ouvir o coral das mulheres cantando, cantando, cantando E eu posso ouvir o coral das mulheres cantando, cantando, cantando Levanta a mão e peça pro Espírito Santo te encher Santo Espírito enche a minha vida Pois com Cristo eu quero brilhar Santo Espírito enche a minha vida Usa minhas almas a salvar E eu posso ouvir o coral das mulheres cantando, 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 cantando E glorificando E eu posso ouvir o coral das mulheres cantando, 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 cantando E eu posso ouvir o coral das mulheres cantando, 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 cantando E Jesus está passando aqui Passa por aqui Senhor, passa por aqui Passa por aqui Senhor, passa por aqui Glória a Deus Senhor, faça por aqui Senhor, faça por aqui Ele está passando aqui, nós estamos adorando Aleluia, aleluia, aleluia Dou ao Cristo, vem Aleluia, aleluia Aleluia, dou ao rei Ao rei dos reis Glória a Deus Eu quero agradecer a Deus Pela vida de cada mulher que contribuiu Pra que essa festa ficasse assim tão linda e cheia de Deus Que maravilha ver a igreja reunida Toda adornada como um jardim florido A nossa festa já tem cheiro de vitória Deus vai regar a sua igreja com glória Está caindo, está caindo lá no céu Chuvas de bênçãos é a presença de Deus Está caindo, está caindo e nessa unção Vou me molhar, vou mergulhar no rio da benção Está caindo, está caindo lá no céu Chuvas de bênçãos é a presença de Deus Está caindo, está caindo e nessa unção Vou me molhar, vou mergulhar no rio da benção Estou aqui pra oferecer o meu louvor Vou soltar a voz glorificar ao meu Senhor Estou aqui pra servir com excelência Com alegria vou fazer a diferença Sou voluntária para receber o povo Sejam bem-vindos e voltem aqui de novo Fui convidada para ministrar também Enquanto eu pego a igreja diz amém Está caindo, está caindo lá no céu Chuvas de bênçãos é a presença de Deus Está caindo, está caindo e nessa unção Vou me molhar, vou mergulhar no rio da benção Está caindo, está caindo lá no céu Chuvas de bênçãos é a presença de Deus Está caindo, está caindo e nessa unção Vou me molhar, vou mergulhar no rio da benção Fui escolhida para tornar o altar Fiz com carinho para o meu Deus agradar Eu faço parte, irmãs da organização Para cuidar da sua alimentação Isso nos mostra, ninguém faz nada sozinho A união, a diferença é uma benção E todas nós viemos para adorar Enquanto eu canto você vai glorificar Vai! Está caindo, está caindo lá no céu Chuvas de bênçãos é a presença de Deus Está caindo, está caindo e nessa unção Vou me molhar, vou mergulhar no rio da benção Está caindo, está caindo lá no céu Chuvas de bênçãos é a presença de Deus Está caindo, está caindo e nessa unção Vou me molhar, vou mergulhar no rio da benção Pois nós fazemos parte do grande coral Vamos louvar, vamos louvar o que nós vamos adorar Pois nós fazemos parte do grande coral Vamos louvar o que nós vamos adorar Tem missionária, cantora, pregadora Regente, dirigente, mulher de todo lugar E tem guerreira, vencedora, intercessora Tem mulheres destemidas juntas no mesmo lugar E tem guerreira, vencedora, intercessora Tem mulheres destemidas juntas no mesmo lugar Se precisar Se precisar, conte comigo estou aqui Mulheres de Deus que marcham na terra preparadas pra subir Se precisar, conte comigo estou aqui Mulheres de Deus que marcham na terra preparadas pra subir Está caindo, está caindo lá do céu Chuvas de bênçãos é a presença de Deus Está caindo, está caindo e nessa unção Vou me molhar, vou mergulhar no rio da benção Está caindo, está caindo lá do céu Chuvas de bênçãos é a presença de Deus Está caindo, está caindo e nessa unção Vou me molhar, vou mergulhar no rio da benção Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui e agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Eu sei que Ele está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Glória! Só quem sente dá glória! Aleluia! Glória! Aleluia! Continue adorando Continue adorando Aleluia! Deus está neste lugar Eita glória! É o povo de Deus saindo do Egito Glorificando e dançando na presença do Senhor Faraão não me alcança Eu vou nos passos de Jeová Faraão não me alcança Nas águas do Mar Vermelho Ele vai se afogar E Faraão não me alcança Eu vou nos passos de Jeová Faraão não me alcança Nas águas do Mar Vermelho Ele vai se afogar Estou indo embora do Egito para sempre Nem mesmo o mar vai me impedir de atravessar E Faraão está vindo montado em carros E Faraão está vindo montado em carros Porém Deus diz ele não vai me alcançar Já estou de posse da bandeira da vitória Tenho bandeiro, oh glória Faraão não me alcança E tamborim E tamborim Para tocar Faraão não me alcança Se apressa Eu digo Meu Deus não tem pressa Deus diz que dá tempo De soprar o vento Eu vou fazer a festa Sua glória E também vou dançar E também vou dançar Deus está na frente no mar vermelho Faraão vai se afogar Eu quero ouvir o grande coral de vencedores cantando Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Estou indo embora do Egito Só o Senhor é Deus Eu não vou sozinho Minha família vai comigo Só o Senhor é Deus Eu já atravessei o mar Só o Senhor é Deus Eu já posso desejar Só o Senhor é Deus Por que? Faraão se afogou Só o Senhor é Deus E Ele não me alcançou Faraão não me alcança Não me alcança Eu vou nos passos de Joá Faraão não me alcança Nas águas do mar vermelho Deus faz eu te afogar Faraão não me alcança Não e nunca vai me alcançar Faraão não me alcança Nas águas do mar vermelho Deus faz Ele se afogar Porque? O Senhor é Deus Só 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 o Senhor é Deus Deixa eu te dizer uma coisa Servir ao Senhor é se apaixonar todos os dias E esperar ele com o coração ardendo em chamas Eu quero convidar você que de alguma forma se afastou do teu Deus Volte ao seu primeiro amor Ô glória, canta comigo assim, ó Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Pra viver exclusivamente para Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Pra viver exclusivamente para Deus Meu Deus, tô precisando me apaixonar Fazer de tudo só para te agradar Eu sinto que o mal quer me roubar neste Senhor, eu me arrependo, Deus, estou aqui Estou precisando ser como era antes Por mais que eu faça, Deus não é o bastante Eu quero intimidade para te adorar Ao primeiro amor eu quero voltar Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Pra viver exclusivamente para Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Pra viver exclusivamente para Deus Meu Deus, tô precisando me apaixonar A nossa aliança eu quero renovar Meu coração já sabe que sem te não dá Ao primeiro amor eu quero voltar Te desejar com alma, corpo e coração Senhor, segure o firme aqui em minhas mãos Estou de volta a Deus pra te adorar Não quero dividir a minha adoração Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Pra viver exclusivamente para Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Pra viver exclusivamente para Deus Pra te adorar Pra te amar Eu quero voltar ao primeiro amor O meu primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor O meu primeiro amor Porque eu sou o Senhor Porque eu sou o Senhor Esse é o meu nome E a minha glória a outro não darei Aleluia Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor dos exércitos Toda glória a Ele Um certo dia Porque a glória a Deus Porque a glória é de Deus Porque a glória é de Deus A glória é do Deus poderoso Tem muita gente Porque a glória é de Deus Porque a glória é de Deus Porque a glória é de Deus Que a glória é de Deus poderoso Aleluia Tem muita gente De narizinho empinado Ai Que só ostenta mais na igreja Coitadinho Nos bastidores É um grande arrogante Vive humilhando E pisando num irmãozinho Mas eu garanto Mas eu garanto que o Senhor Vai te pegar Porque um dia Ele também me pegou Ou tu aprende Deixar de ser arrogante Ou vai passar Para dar glória ao Senhor Porque a glória é de Deus A glória é do Deus poderoso Porque a glória é de Deus A glória é de Deus Do Deus poderoso A glória Porque a glória é de Deus A glória é do Deus poderoso Porque a glória é de Deus A glória é de Deus Do Deus poderoso Porque a glória é de Deus 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 Do Deus poderoso Porque a glória é de Deus Eu quero ouvir De quem é a glória De quem é? De quem é a glória? A glória é de Deus, a glória é de Deus Do Deus poderoso É de Deus, é de Deus É de Deus, é de Deus É de Deus!